Eu vou me maquiar Tive uma ideia Eu vou imitar ela por um dia Eu já estou até com a roupa parecida com a dela Oi Saga, tudo bem? Oi Saga, tudo bem? Que estranho Eu hein Saga, você está fazendo o que? Saga, você está fazendo o que? Ah Ah Ah, eu vou passar o meu blush Ah, eu vou passar o meu blush E eu vou passar o meu blush Eu vou passar o meu blush Ah, Bruninha Tá, menina Tá, menina Hum Saga, você para de me imitar, tá bom? Saga, você para de me imitar, tá bom? Ai que chato, eu não quero mais maquiar Ai que chato, eu não quero mais me maquiar Vou passar o meu blush Vou pra lá ou vou pra cá? Vem Vou pra lá ou vou pra cá? Hum, eu vou pra cá Eu vou fazer uma comida pro papai Eu vou fazer uma comida pro papai Eu que vou fazer Eu que vou fazer Eu que vou fazer Eu vou fazer uma coxa de frango Que pariu Pegar aqui a faca com e sulfo Pegar o prato Agora eu vou colocar para a esquenta Não ouvido você imitar Eu vou fazer uma coja de frango Vou pegar um frango aqui na geladeira Vou cortar um frango Agora vou colocar no prate Eu vou colocar pra esquentar Eu duvido o que é o frango Tá demorando, né? Tem que estar demorando, né? A fitou! A fitou! Meu frango tá uma delícia Vou colocar a luba pra não queimar minha mão Agora eu vou chamar o papai Papai! Meu frango tá uma delícia Eu vou pegar a luba pra não queimar minha mão Eu vou queimar minha mão Ai, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir Papai! Papai! Pai, vem cá! Pai, vem cá! Pai, vem cá! Vou colocar o meu frango que eu fiz pra você As duas falaram a mesma coisa Tá bom Cadê o frango? Pai, você vai amar o meu frango Pai, você vai amar o meu frango Duas frangos iguais? Tudo bem Eu gosto de frango Pai, vem cá! Hum, hum, hum Muito bom! E aí, pai? Qual frango ficou bom? O meu ou o seu? E aí, pai? Qual ficou bom? O meu ou o seu? Ih, essas duas estão brincando de imitar uma a outra Mas os dois ficaram bons Ficaram iguais Ah, só, 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 cá sei eu Ah, só, só, cá sei eu Essas meninas, viu? Ah, então você quer dizer que quer imitar Ah, então quer dizer que quer imitar Então quero ver você fazer isso Então quero ver você fazer isso Faz isso Faz isso Faz isso com os pés Faz isso com os pés Solta o som DJ Solta o som DJ Tô boa água Piscina de onda, cachoeira e cascata Tem correnteza, pega a boia e se joga No parque aquático não falta diversão Tô boa água Piscina de onda, cachoeira e cascata Tem correnteza, pega a boia e se joga No parque aquático não falta diversão Que calor é esse? Viva e se vai e se joga na água Mergulha bem fundo e toca no chão Viva e se vai e se joga na água Mergulha bem fundo e toca no chão Se joga Faz coraçãozinho e vem dança Faz coraçãozinho e vem dança Faz coraçãozinho e vem dançar Faz coraçãozinho Tô bom água, piscina de onda, cachoeira e cascata Tem correnteza, pega a bolha e se joga No parque aquático não falta diversão Que calor é esse? Tô bom água, piscina de onda, cachoeira e cascata Tem correnteza, pega a bolha e se joga No parque aquático não falta diversão Que calor é esse? Tô bom água, piscina de onda, mergulha bem fundo e toca no chão Se joga Faz coraçãozinho e vem dançar 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 Faz coraçãozinho É irmãs, você sabe me imitar mesmo Eu sei, eu sei E é rima do amor, gostaram Se gostaram, se gostaram Se gostaram Se gostaram Tchau Tchau